Então gente, aqui no salão do automóvel, a Land Rover preparou uma pichinha especial para mostrar que Land Rover não é só luxo, também tem robustez e capacidade de fora de estrada. Dá uma olhada aí. Eu tô gravando aqui para falhar com o Terranisson. Eu sou um bocadinho mais para frente do Vale do Aço. É top demais, só que eu já tô falando igual humano. Influência forte né? Olha só, olha só. Primeiro teste, torção em X então. Vamos ver aqui como funciona. Não é possível, eu vou cair. Tomara que não, se você cair eu caio junto. Olha só. Jesus amado, hein? Que isso, hein? Perceba que lá fora a pancada é grande, aqui ele não repassa. Aqui é de boas. Isso porque eu forcei ainda. Olha só. Que legal. E realmente a rede deles carregou. Ah, esse cara tá te zoando ou eu tinha que fazer isso mesmo? Ah tá. Aqui ele mostra, por exemplo, o que a gente tá usando de suspensão. A traseira do lado esquerdo, por exemplo, tá praticamente toda estendida. Como a traseira do lado direito tá toda recolhida. A dianteira do lado esquerdo toda estendida e a dianteira do lado direito toda recolhida. Sim, isso, velho. E esses gráficos ainda, velho. É. No tempo real, mano, a parada vai entrar. Exato. É isso, velho. Quase a telemetria de um videogame. Quase. Bem por aí, meu brother. O que eu deixei nessa tela que mostra também o quanto eu tô movimentando de volante. De volante. Ela é personalizada? Você pode deixar o que você quiser aí de... Sim, tem diversas informações. Ele tem câmera lateral também, não tem? Esse aqui não. Ah, não? Ah. Esse aqui não. Esse aqui é muito básico, tá vendo? Esse aqui é feito pelo off-road de shopping, cara, não é off-road de... Off-road de shopping. Será mesmo? Ah, mas querer... Não, que ele aguenta. Que ele aguenta, mas 99% das pessoas se compram ou no máximo no sítiozinho. O que eles querem, na verdade, é passar por uma experiência como essa e ter certeza que o dia que o carro deve precisar, o carro tá pronto. Exatamente. Ou se alguém fala, o seu carro faz isso, faz. Exatamente. Esse aqui tá partindo de quanto, hein? Valor, eu não sei. Pode pegar qualquer outra pergunta aqui. O que o time do carro for? Menos valor. Te digo que é mais que os bancos aprovam. O colega falou dos bancos lá, ó. Nem é essa a proposta. Mas atualmente meu banco não tá aprovando nem minhas compras no Fast Food, né? Qual que é a chance dele aprovar e comprar um carro? Esse aqui é... Esse carro é grande. Ele é muito grande, velho. Ele é muito grande, velho. Todo mundo, né, velho? Não, e eu tô falando... Ele tem como terceiro fileiro de banco também, né? Eu tô falando, velho. Tipo assim, literalmente eu não posso comprar esse carro porque não cabe na minha garagem. Não cabe mesmo. Não cabe nem pra cima. Nem na minha. Ele não cabe nem pra cima, nem no agulha e nem no movimento. Lá em casa é no limite. É impossível. É mesmo? No limite. Quando tem que ir com o carro pra casa, tem que pegar as medidas antes pra... É que às vezes eles nos forçam, né? Eles deixam, né? Eles deixam, né? Não, nos forçam. Ah, nossa, deve ser complicado, né, velho? Esse tipo de trabalho é foda, velho. Muito difícil. É... Não tem como... Não tem como... Não tem como ser, tipo, processar ele ou não. Acho que não é a pena, velho. Eu já tô pensando nisso. São 20 anos fazendo isso. Olha que maravilha. Forçando eu subir aqui 40 graus de inclinação. Olha a dificuldade com o carro tendo. Meu Deus do céu, viu? Tentei fazer isso com o meu carro e esses dias não consegui, velho. E olha que ele tem controle de tração, mano. Acho que não parei de morar, né? Chegaram a cerca de 6 metros de altura e na hora da descida eu vou tirar o pé do freio e ele vai frenar pra nós numa descida de 42 graus de inclinação. Beleza. Tô confiado. Amém. Amém. Só uma dúvida. Força o conversor de torque fazer isso? Subir essa rampa lenta assim? De forma alguma. De forma alguma. É feito pra isso mesmo. Não é. Pensando que nós já estamos no modo reduzido. Nossa senhora. Nossa senhora. O carro reduzido é ligado em primeira marcha. O freio não para de subir, não, velho. É, já era pra ter parado mesmo. Acho que tá com defeito. Olha, soltei o freio. Nossa senhora. E aí ele que tá freando, ó. Os veston aqui, ó. Bota no meu dedo. Ai, velho. Que medo. Que medo. Que isso. Eu nunca ia fazer isso. É pra saber que faz. Exatamente. Cara, o mais impressionante é ver a altura desse carro e ver como que ele não vira. É, velho. Quanto é isso? Quanto é isso? Que baguinho. Que baguinho. Capacidade do carro é pra 35. Nossa. Que? É quase que nem o Baja. O Baja tem que aguentar 45 graus. Verdade. É tipo o Baja mesmo, Lucas. Mais ou menos. Sabe os Bajinhas da SAE? Claro, claro. Conheço o Baja. É, mas ele é quase igual, velho. A gente não pode falar que a base é Fusca de jeito nenhum. Não, os Bajinhas da SAE é motor de... De coletadeira. Coletadeira não, cortador de grama. Nossa. Motorzinho de 15 HP. Que lixo. Baja começou a vir lá no Fusca, né? Aham. A base das Baja. Lá em Interlagos tinha corrida de Baja. Nossa. Esses Bajinhas aí são do gás. Não vai ter uma alterência nenhuma do lado esquerdo. Nossa. Lado direito, só a roda dianteira. Então começar a patinar as rodas do lado esquerdo e a traseira do lado direito. Ele freia essas rodas. E pega o de lá. E pega o de lá. Nossa. Fica difícil a vida, não? Nossa. Muito complicado, velho. Agora aqueles 30 graus lateral prometido pra vocês. Ah. Por Jesus amado. Pô, vou te falar um negócio. Tipo, eu... Eu não teria coragem de dirigir isso aqui. Fazer esse trajeto. De verdade. Eu vou falar pra você. Eu só tenho coragem que eu sou bem pago pra isso. Justo. Peraí, como que inicia a carreira nessa parada, velho? É... Primeiro não ter cérebro. Juliano. Puta que pariu, velho. Bom, essa parte eu já fiz. Puta que pariu, velho. Jesus amado, hein? Macabona ali. Como é que esse negócio não vira, velho? Olha lá, velho. Olha lá. O cara tá rindo. O cara babado, velho. Tô aqui num perrengue quase morrendo aqui, velho. Nossa. O cara tá ele aqui. Eles falaram que muito pouco. O cara todo mundo se inclinou. Ele dá uma raspadinha ali, não dá? Na rampa? Aí? Ele dá uma raspadinha na rampa, não dá? Não dá? Esses... É o controle, né? É o controle de tração. Ah, sim. Aqui os degrauzinhos. Isso. Como se a gente estivesse passando por troncos, por pedras. É que a gente sempre pega em situação de forma distrada. Cara, só imagina meu carro passando aqui. Jesus. Aham. Tô imaginando. Já deu a vontade de morrer ou ainda não? Essa aqui já não tem a mesma aderência que tem a outra. Ele tá molhado ainda. Nossa. Nossa. Delícia pra escorregar aqui. Olha, velho. Caralho. Meu Deus do céu. Mano. Eu adoro esse carro, velho. Véi. Nossa. O GoPro vai pegar ali? Não. Deus do céu. Não. Não. Eu tô usando o par. Descido de 30 graus. Exato. Exato. Uma vez eu vou usar o HDC. Exato. Só que não com a mesma aderência. Ah, tudo bem. Eu tô tirando do pé. Como é que faz? De boaça, hein? Tranquilo. Nossa. É muita segurança, não? Nossa. Nossa. Mas dizem que tudo que é bom dura pouco, né? Poxa. Não, mas dá pra ficar um dia inteiro nisso aqui. Por que que você acha que eu tô aqui, velho? Cara esperto, viu? Eu fazia isso de graça, mano. Eu não quero, não. Não tava nem se tem papo por esse, não, velho. Não tem graça, mano. Lá vocês tem lugarzinho pra brincar, o Meg Space lá mesmo, né? Exatamente. Exatamente. A gente inclusive tá com a camisa do Meg Space aqui. É, tem lá. Com a pistazinha do Meg Space desenhada. Top, meu brother. Representando Minas Gerais. Tem que representar, né? Nessa terra amada. Nossa, velho. Sensacional, mano. Sensacional. Você gostou. Não estou ot puisqu�buo mais dificuldade. Se damar o eramonde apr